Música Estamos aqui na Câmara de Vereadores da cidade de Catende onde iremos entrevistar o presidente da Câmara o vereador José Wellington da Silva, conhecido Buda Buda, você já foi notificado sobre o afastamento do prefeito José Bias Cavalcante por parte da Justiça? Sim, bom dia a todos os ouvintes da Quilombo FM acabamos de ser notificados pelo oficial de Justiça que me notificou e nós de fato e de direito tomamos o conhecimento através da Justiça a partir desse momento já convidei o vice-prefeito para hoje às 14 horas aqui na Casa José Soares, Câmara de Vereadores de Catende dar a posse ao mesmo isso vai acontecer hoje às 14 horas já foi comunicado ao vice-prefeito e aos demais vereadores para que a gente possa, Catende não pode parar e nós temos que fazer acontecer as coisas Nova Quilombo FM, Portal Nova Mais você sempre muito bem informado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto